Oi, oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim fazer a abertura de caixa da Boticário, ciclo 12, tá? Eu já abri a caixa porque a cliente veio buscar a base dela, então nem deu tempo de gravar mostrando a base da cliente, mas tudo bem. A cliente já veio, levou. Aqui estão as sacolas, ó, veio bastante sacola pra mim. E aqui está, ó, meus pedidos. Eu vou organizar aqui em cima do balcão pra ficar bem melhor pra vocês verem do que mostrar assim na caixa, tá bom? Ó, então aqui está meu pedido, tá? Começando por aqui, o flash tá ligado, gente, porque tá à noite, só agora que eu consegui gravar esse vídeo, tá? Uma escova, ó, para alisar e modelar da MET, é pedido de cliente, tá? Aqui eu tenho dois Egeo Red, também é de cliente. Aí eu pedi lá aquela promoção que estava com desconto bem legal, desses desodorantes, ó. Eu pedi dois combo do Malbec e pedi dois combo do Egeo. Ó, estava com um precinho muito legal. Aí, eu vendi três dessas bases novas da Make B, com ácido hialurônico. É, essa aqui é a cor 30. A cliente já levou um, que é a cor 50. Essa daqui, é, encolô, essa é pra mim. A encolô, ela é do vidrinho preto, ó. Essa é minha. E a da cliente aqui, mais uma da cor 15, tá? Essa é de cliente. Essa daqui é da embalagem prateadazinha, ó. Ó, tá? Aí, aqui tem um, uma paleta de sombra de contorno. Muito bonita, eu já vi ela aqui. Eu vou mostrar pra vocês, tentar aqui não derrubar. Pelo amor de Deus, que é de cliente, tá vendida. A cliente até me mandou mensagem, perguntando por ela. Olha só. Muito linda mesmo. Não sei se eu vou conseguir abrir aqui. Aqui. Consegui abrir, gente. Muito linda essa paleta de contorno. Olha só. Linda, linda, linda. É de cliente, depois eu tiro as minhas digitais aqui. Aqui, pra pronta entrega, eu pedi a nova linha do Bendito Cacto. Esse aqui é o Body Splash. Pedi dois. Pedi dois cremes de 200ml Lavandinha. Pedir dois cremes de 200ml Bendito Cacto. Esses são pra pronta entrega, tá? Pra pronta entrega, pedi dois Rolão Cuide-se Bem Rosa e Algodão. Aí, eu pedi as caixinhas de sabonete pra tá fazendo o kit, tá? Aí, como eu já tinha o do leite e mel, eu pedi só a caixa de sabonete. Já tinha o hidratante, tá? Aí, eu pedi dois. Duas caixinhas de sabonete também do Lavandinha, pra tá fazendo o kit, pra combinar com o hidratante. Aí, eu pedi dois também do Morango Leite, que eu já tenho o hidratante aqui, certo? Pedido de cliente, um refil da Boti Baby em sabonete líquido. Pedido de cliente, um Elisei, eu não quis pegar pra pronta entrega dele. Mas, eu peguei o Lili, ó. Peguei seis Lili, que eu já tava sem nenhum Lili aqui do tradicional. Eu só tinha um aqui do... Daquele My Lili. Eu vou tentar aqui puxar pra vocês, pra vocês verem. Eu acho que eu não vou... Aqui, ó. Deixa eu ver esse foco, ó. Só tem um aqui do My Lili. Ó, um aqui do My Lili. É o que eu tenho, tá? É... Aí, continuando aqui. Meus brindes. Ganhei uma caixa de sabonete do Ameixa Nativa Spa, com duas unidades. Também ganhei um shampoo vegano, Nativa Spa, de Ameixa. Eu ainda não consegui vender os que eu ganhei. Agora, completou dois kits. Que eu tinha ganhado tudo de brinde. E também ganhei de brinde um hidratante Florata Blue. E aqui na minha caixa, tenho bastante amostra. Que veio do novo Egeo Hit. E a minha sacolinha. Tá? Então, ó. Foi um pedido não muito grande, né? Eu não pedi, não quis pedir muito. Porque ainda tenho bastante coisa aqui. Então, eu quero logo vender o que eu tenho. Pra depois, é... Pedir mais, né? Então, não adianta a gente meter os pés pelas mãos. Porque pedido da Busticara, qualquer coisinha, dá uma quantidade de dinheiro enorme. Mas eu tô bem satisfeita com as minhas vendas. Graças a Deus, consegui pegar as encomendas dos meus clientes. Ah! Tem um perfume também que a cliente pediu. Como eu já tinha que ir à pronta entrega, eu peguei o da pronta entrega. Olha só. O perfume é esse. É o Intense Gloss. A cliente pediu. Como eu já tinha que ir à pronta entrega. Então, resolvi pegar o da minha pronta entrega. Mas tá embaladinho, ó. Bonitinho. Tá? Então, esse foi o meu pedido. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pedido simples. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar seu like. Comente aí. Coloque aí nos comentários o que foi que você também aproveitou. Tá bom? Logo, logo vai ter também a abertura de caixa da Natura. Aguardem, tá? Até o próximo. Tchau! 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 Tchau!